Fala galera, que que fala Poxy, vamos lá para mais um vídeo de Call of Duty World War 2, vamos então para a missão Fábrica da Morte, 14 de novembro de 44. Depois de Akin, nada mais será igual, mas nós finalmente conseguimos meter os pés na Alemanha. A porta de entrada para o reino está aberta e não tem mais volta, para nenhum de nós. Vamos ver o que vai acontecer galera. Mesma dificuldade de sempre. As suas ordens eram de tomar o hotel, não evacuar os civis. Quem decidiu que era uma operação de resgate? A gente achou que tinha tudo senhor. Quando chequei o Turner estava no comando, não você. Ele está no comando agora? Não senhor, fui eu, é minha responsabilidade. É de nós dois. Agora a última coisa que deveria estar me preocupando é se dois dos meus melhores homens seguem ordens. Quando estamos no limiar da maior operação de toda a guerra. É preciso lembrar que essa é a vanguarda do nosso avanço final no reino. Temos uma droga de floresta inteira a liberar para o comboio para ter passado. A partir desse ponto não vou aceitar nada menos que o seu melhor. Agora vocês se preparem para sair daqui. Esses dois aí, mano. Há mais três semanas. Estamos na floresta de Hurtingham agora, liberando o caminho para o comboio passar e chegar no reino. Não me orgulho de admitir que levei esse tempo todo para abrir a sua carta. Vixe, como é que está escrito agora? Estamos aqui por você, amigo. Eu tentei te avisar. Estudado. Deixa o cara falar. Ela está grávida. Oh! Ei! Isso é importante. Está bem. O Dennis vai ser papai. Mas ele não... O Dennis não está bem não, cara. Ela estava tentando me dizer, mas eu não estava pronto para ouvir. É só isso? Só isso não, né? Tudo isso, mas tipo, não tem nada de mal, né? Eu beberia uma xícara de café. Anda, idiotas. Vamos dar um espaço para ele. Mas eu não quero café. Quer sim. Se toca, babaca. Desculpa ter esperado para te contar sobre o bebê. Eu tentei dizer no dia que você embarcou. No dia que tirou a minha foto. Acredito, velho. O cara não contou antes, cara. Pessoal, vamos nos reunir. Cadê o Daniel? O David está falando. Vamos. Mano, deve ser complicadíssimo, velho. Se você passar por uma coisa dessa na guerra. Sabendo que o seu filho vai nascer, cara. Sou uma mulher te esperando, mano. A Herdinger é escura e quase impenetrável. Nossa missão é tomar a colina 493. Quem controla ela, domina o vale. Para homenzinhos, essa tarefa parece intransponível. Mas a divisão ostenta um histórico de primeiras vezes. Na primeira guerra, fomos os primeiros a resistir ao ataque animal. Os primeiros a contra-atacar. Os primeiros a atravessar o reino. Nada nos deteve e nada nunca irá. Penand, diga do que somos feitos. Nenhuma missão é difícil demais. Nenhum sacrifício é grande demais. Dever primeiro. Não consigo ouvir. Nenhuma missão é difícil demais. Nenhum sacrifício é grande demais. Dever primeiro. Isso mesmo. Se preparem para avançar. Dever primeiro. Vamos voltar ao moedor. Amém, irmão. Vamos lá, mano. Avançamos em cinco minutos. Ei, Daniels. Pode me fazer o favor de levar o rango para o Willis? Ele está cuidando do perímetro. Vamos lá, vai. Pode deixar. Tá vigiando o vale. Você acha que vai dar merda ou sim? Bom dia, soldado. Bom dia. Cumprimentos do chefe. Só o melhor, né? Vai tomar na cabeça, mano. Quer ver? Vai ver você. Essas armas não param um minuto. É incessante. Soube que vocês vão enfrentar eles hoje. Esse é o plano. Aperte. Boa sorte lá. Valeu. Ok, mano. Vamos lá. Eu nasci com o Turner. Turner, Turner, Turner. Galera, eu estou curtindo muito o jogo. Só para avisar de novo, né? Eu acho que eu falo isso em todo episódio. Vamos ver o que vai rolar nesse aqui. O objetivo é eliminar a artilharia do topo da colina para controlar a floresta. A primeira etapa é sustentar o segundo pelotão no rio. Daí avançamos. Vamos lá, vamos lá. Que tipo de resistência vamos encontrar? Do tipo pesado. A ponte tem mudado de dor no dia todo. Vamos ajudar eles a garantir ela. Aqui estão. O Davis montou o maior comboio de blindados do mundo. Caraca. Se isso não meter medo nos chucrutes, acho que nada vai. Ainda é um longo percurso até o Ren. Por isso precisamos destruir aquelas armas e manter eles vivos. Tipo, o gráfico está muito lindo, velho. Caraca. Atenção ao retaguarda. Vocês estão na fábrica de morte. Jesus. O frio faz aquela ferida piorar? Porque a minha avó, ela quebrou o quadril. E todo o inverno, eu pareço com a sua avó. Já que você mencionou. Vai beijar meu rabo. Eita porra. Prefiro beijar o da minha avó. Muito bom imaginar isso. Todos comigo. As piadinhas são show, né? Bart. Como estão as coisas aí? Os filhos da puta ficam atacando. A próxima pode ser a qualquer hora. M, ok. Certo, primeiro pelotão. Vamos ajudar os rapazes. Avancem. Retomem a linha de frente. Montem defesas no perímetro. Peguem algumas minas e preparem as metralhadoras. Barclay, Cooper. Avancem para a ponte e sinalizem quando virem a movimentação. Precisamos fortalecer essas defesas. Armem aquelas minas. Armei, mano. Senhor, vamos acertar a artilharia na colina 493. Não vamos expor nossas linhas. Vamos para o ponto de reagrupamento quando a fonte estiver assegurada. A julgar por essas carreiras. Olha lá, velho. Vou pôr mais aqui. Não viemos pela facilidade, soldado. Tá vendo o dente de dragão deles? Nossa blindagem não vai passar. É, acho que essa era a ideia. Olha lá, cara. Vou pôr mais mina aqui nesse bagulho. Esse cara vai morrer, mano. O bagulho é de graça aqui, velho. Vai lá. Aqui é... Meu Deus! Comecei bem, hein, galera? Comecei bem. Tá show de bola. Sai do banco. Eu queria uma... Eu queria minha cara, velho. Eu vi um a um. Caraca, hein? Ai. Sério, tem um cara aqui, mano? O inimigo está escondendo a movimentação. Eles estão vindo. Fogo! Não vira mais, velho. Galera, o bagulho vai ficar louco. Não tem granada. O inimigo está escondendo a movimentação. Eles estão vindo. Arremessando granada. Fogo! Vamos seguir em... Granada! Tropas SS! Puxa, como eu souberto. Não tem mais pegando. munição que você estiver pronto, soldado. Recoar para a posição! Cabeça de poncho! Recoar, recuar, 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 recuar. Estão tentando mudar de posição. Me ajudem! Meu Deus! Sem munição. Vou tomar... Vou tomar muito, galera. Estou com muito pouca vida. Ah, você está brincando que era um cara meu ali. O inimigo está escondendo a movimentação. Eles estão vindo. Fogo! Estão chegando pelo sudeste. Tropas SS! O inimigo está funcionando. Estão chegando. Estão chegando. Estão avançando. Recoar para a posição. Cabeça de pão. Recoando. Vem à terra. O que é isso, velho? Não me ajudem. Por favor, antes se dergunte. Não conseguirem. 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 Socorro. Não me ajudem. Ok, tô muito bem, galera, essa arma aqui é muito boa, eu gostei. Jogando granada! Cara de bazuca ali, mano. Cuidado! Anda na caminha! Panzer! Verifiquem se tem minas granadas, o que puderem achar! Sim, senhor! Ah, ele vai cair! Cuidado! Arrevessando granada! Cara, eu tô sem munição, velho. Vai cair em cima, tá ok. Acho que é um Panzer ali, mano. Onde tá muito ferrado, saca? Não procurem Panzer Shrek, do lado inimigo! Cara, eu tenho que destruir esse tanque. Como eu vou destruir esse tanque? Fala pra mim. Chama eles! Mano, o bagulho vai ser louco, galera. Vai ser muito louco isso aqui. Como é que eu vou destruir um tanque, velho? É um Motherfucker tanque! Ele tá morto! 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 Brindado! Panzer a caminho! Panzer! Panzer! Verifiquem se tem minas granadas, o que puderem achar! Sim, senhor! Ah, eu preciso de uma cura. Indica ele, sargento! Destino que não! Atenção de novo! Ele tá morto! De prate uma cura. Não tenho na cura também. Um Money! Tá, tem que destruir o tanto agora Ai, fica na minha cabeça, não acredito Não, eu não acredito Ai, você tá trollando Ai, você só pode tá trollando Arremessando granada Uma ajuda seria bom Olha o moleque Mano, isso aqui ajuda muito, velho Vai, vai, vai Sargento, chama eles A árvore vai sair Cuidado Munição com decíveres prontos Vou lançar mísseis ali Vamos lançar mísseis ali Ok Mano Não tem munição Vamos lá Vamos lançar mísseis ali Procurei equipamento Nandigang, anda O que é isso, velho? Tá sem munição Sem munição O que é isso? Procurem armas no Scorch Pão trabalho, Daniel Tá quase destruído Pâncer eliminado Eu vou aproveitar Caraca Bagulho louco, jogo bom, meu Deus Demunição Meu Deus, velho, eu nem falo muito Porque vocês viram esse batalhão Que tá avançando com a gente? Você tá maluco, cara Vou ficar com essa arma aqui Que eu curti mais ela, velho Olha isso aqui, você tá maluco O que é isso aqui? Car lente 6x Por que eu não peguei isso antes? Se eu não olhei pra baixo, eu sou cego Tô reunido Oi Car muito boa, velho Vamos nos dividir em duas equipes Pearson, você vai pelo norte depois da ponte pra chegar na colina Eu sigo o rio com um pelotão pra proteger seu avanço O ponto de agrupamento vai ser na base da colina 493 Vamos lá Meu Deus, Osmo, meu suporte, cara Como ele vai me curar, meu Deus do céu Jesus, eu vou morrer agora Isso aí Tamo com o Turner Pelo menos pra dar Moção pra gente Falta pouco pra chegar na base da colina 493 Só precisamos seguir o rio O sniper front line, já viram isso? Pois é, vida louca Olha esse gráfico Fogo Ai Mano 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 Isso é louco, é muito bom jogar o sniper, cara Meu Deus do céu Ok Ai ai, arrombado Ai 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 Caraca Caraca, mano Que isso, velho Calma aí, meu cara Calma aí, calma aí Que o bagulho tá louco aqui Munição Munição seria útil, senhor Manda ela Pega Pega Cara, isso aqui é muito lerdo Cara, isso aqui é muito lerdo, velho Estão se movendo pelo nordeste O que é isso aqui? Carabina O que é isso aqui? Estão saindo da cobertura Não é essa lenda da sniper Não é essa lenda da sniper? Merda Susto Você tá louco o jogo? Vamos avistados, vamos Ok Aqui o valor vai ser louco Então eu tenho que arraigar Minha filha que passou Meu Senhor Jesus Cristo Fofote, moleque Fai Pena pra quem tem, viado Oh my god Tá bom, velho Tá bom, velho Enquanto eu não tenho Eu sou egoísta Enquanto eu não tô aqui Tá tudo show de bola Olha só Que banda de sapadinho Meu Deus, eu tenho corpo Boa na minha frente Cara, isso é desesperador Vou falar a verdade com você Só não cai sem ninguém Ai, ai, ai Ok, isso aí vai para o jogo Óbvio, né É uma coisa óbvia Meu Deus Tá tudo fora Tudo cagado Tudo fora de controle Não, mano Você tem um filho pra criar, mano What? Agora E jamais Paul Os alemães podem aparecer Então me mostra do que você é capaz E levanta daí Eu morri? Estou com medo Não consigo Tem que tentar, Red A Razor precisa de você E seu filho também Levanta Eu vou Claro que vai Você nem sabe o que significa desistir? Isso aí, moleque Caraca, velho Eu confio em você, irmãozinho É o irmão dele, velho Pô, mano Esses laços familiares Que os caras colocaram Aqui no meio da história Para simular mesmo O que a galera passa Muito, muito legal, velho Na real Comotivo mesmo Emotivo Promoção Isso que dizer Olha isso, velho Comotivo foi boa Invento palavras Eita, velho Começou Começou Isso aqui vai ser uma loucura agora Olha aqui Nem dá para virar direito Eu estou parecendo um surfista nesse mousepad Agora está melhorando Olha aqui a diferença Tá Eu tenho uma pistola Eu estou no meio de uma guerra Uma floresta cheia de smoke Sai fora, viado Ai, meu Deus do céu Ai, ai, ai Sai fora Pô, dog Eu não queria te matar Desculpa, cara Eu queria te matar sim Curtividade Ai, começou de novo esse bug aqui Cara Vai ser um bagulho muito louco isso aqui Vou te falar Ai, 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 ai Pô Tinha que ter um silenciador, cara Na real Isso aqui me deixa Isso aqui me deixa mais tenso Do que estar numa guerra Recebendo 30 balas, cara Na cabeça Na cabeça Fuck Tô camuflado, hein Ninguém pode me ver Mas eu tô muito cagaço aqui, velho Tô com muito cagaço Ô, Jesus Cristo Ai, 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 ai Agora, agora ferrou Ai, 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 ai Meu Deus do céu Abençoa, Senhor Abençoa nós Abençoa que nós estamos na guerra aqui Eu tenho filho pra cuidar, Jesus Cristo É, furtividade é o caramba, mano Furtividade é o caramba O cacete Tem 300 negos ali Meu Deus Chill, chill, chill Cala a boca, cala a boca Cala a boca, cala a boca Tô furtivo, tô furtivo Jogo, não Para, para, para Tô furtivo Furtivo é o caramba, mano Oh, my God Ai, ai, ai Tem um cara com Fazer churrasco da sua mãe Roubado Ai, ai, ai Meu Deus Não tem mais cura Ai, 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 ai Cara, eu tô com menos 50 de vida Ai, ai Cara Na real Ai Eu sou a lenda Eu sou Eu sou full a lenda Olha isso aqui Eu preciso de vida Não preciso mais de vida Porque eu não tenho vida Tô com lixo Vamos lá Ah lá Eles já me viram já Então não tem como ir na furtividade não Mano Tem que meter bala mesmo Na cabeça de Nego Vagabundo Senhor amado Abençoa eu aqui Abençoa Ah, eu já fui Agora Agora Mano Vocês já viram o Rambo já? Já assistiram o Rambo? Já, né Então bem-vindo ao Rambo É o Rambo Meio Fraude, né Cara Os caras me viram já? Me viram, né Então beleza Eu já falei, velho Aqui não tem furtividade Coisa nenhuma, não O bagulho é louco Ó lá, ó lá, ó lá, ó lá Ok, tô com um pack de vida Tô tomando tiro de absolutamente todos os lugares Tem um trouxão aqui Tem um trouxão aqui Matei Semi-impossível Esse jogo Semi-impossível Ok Semi Eu tenho que, peraí Não tem nada por aqui Não dá pra ir por cima da montanha Beleza, então Vamos se ferrar mesmo, né Por que não? Afinal, né O jogo quer ferrar com a nossa vida Ah, mano Eu vou sair correndo igual um doente Vou, caramba Não tem pra não sair correndo aqui Não, cara Não tem pra não sair correndo, velho Sinceramente Não tem pra não sair correndo Peraí, peraí Peraí Vamos com o carro Eu vou deitado Também fica parecendo uma lisma, né Velho Ai, que furtivo mesmo, velho Não dá pra enfrentar um pelotão de pistola, né Não dá pra ver a galera Agora é o momento de Ah, mas não dá Não sou furtivo porcaria nenhuma, cara Não sou furtivo porcaria nenhuma Ah, eu vou morrer já Cara, o que eu tenho que fazer? Sai correndo igual um retardado? Vamos tentar sair correndo igual um retardado, então Sei lá E aí Agora o bagulho vai ficar louco Ok, eu preciso ter calma, então Vamos jogar Vamos jogar de maneira inteligente Não, mas não tem gente como, cara Eu não tento nem ver as balas que eu tô tomando Tenho um pack de vida aqui Caraca, que headshot Tem munição, mas eu vou trocar com a sua cara, né Cara, é agora, velho Os caras vão me ver assim, velho? Os caras me veem assim E eu já vou aposentar, né Os caras me veem assim, sim, velho Caraca, mano Caraca Como eu vou matar alguém que eu nem vejo? Explica pra mim Ah, pega essa arma, cara Pega a arma Pega... A galera vai ver como isso aqui é difícil E aí, pra frente você manja? Agora ferrou, mano Ferrou porque eu tô sem arma aqui Eu preciso matar aquele cara que tava ali na frente Eu fui bem naquela vez Ok Tamo bem, galera Tamo bem Cara Tem que economizar bala aqui, velho Ok Calma aqui Calma com calma aí O que eu tenho aqui? Eu não tenho nada, cara Eu não tenho absolutamente nada Eles me veem assim Aqui não dá pra pular Ok Vou ter que usar esse pack de vida Cara, se eu ficar esperando de camper aqui Os caras vão ficar avançando Eles vão ficar avançando Eles ficam tão pruxo Tão com quatro Ok, eu tenho esse bagulhão aqui Cadê o cara que tá ali? Eu tenho que jogar com inteligência, cara O cara não tá mais ali Vamos ver Não, ele não tá mais ali Definitivamente não tá Não, 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 não Por favor, por favor, por favor Ok, galera Tamo indo bem Ó, pegamos vida Ok Ó, viu? A gente vai pegando jeito, cara Ok 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 Ok, acho que tá safe, né? Tá safe, ok Cara, eu tô com medo Eu tô com muito medo, assim, sabe? Parece que eu tô na guerra mesmo Meu Deus do céu É aqui por aqui Opa Obrigado, velho Obrigado, cara Cara Tá sensacional esse jogo Meu Deus Que bom, velho Vamos lá, vamos lá, Turner Só eu e você, cara Se eu te protejo, você me protege Parece destruído demais pra nos defender Os sucruces provavelmente abandonaram Acha que vão voltar? Espero que não logo Por que você tá indo assim, cara? Tô com medo Não me passa medo Não, senhor Espero que tenham chegado no ponto de reagrupamento Essa arma aqui é boa, hein, mano Tá, o rio daqui Espero que os rapazes tenham se protegido da artilharia Vamos dar cobertura pra eles Não se preocupa Tô vendo que eu vou tomar duas balas na cabeça E daí silenciar aquelas armas Olha lá, olha lá, olha lá Ele tá naquele bunker Vamos acabar com ele Fica mais chato Ok, cara Ele é aimbot, não é rápido Ai, fuck Oh, my God Ai, 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 ai Ok, tem que manter a baixada Ai, ai, ai Abaixa Alma Tô desviando a cabeça aqui, cês tão vendo isso? Vamos tomar HS Nem vou olhar pra lá, porque se eu morrer eu não quero nem ver Tem uma vida aqui, ok O que aconteceu? Ele pegou um dos nossos Verifica os planos, vê se conseguimos alcançar ele Meu Deus do céu Ok Errou, errou, trouxa, ruim Tem uma coisa acontecendo aqui Calma, amigo, calma, calma Vamos te puxar pra dentro Aguenta aí, vamos pegar ele Temos que nos apressar Não consigo andar Cara, eu vou tomar um na cabeça, mano Por favor, me ajudem Calma aí, cara Calma aí que o bagulho vai ficar louco aqui Merda, tá vazio Tá vazio, é Tá vazio Ok, ok Caraca, eu quero pegar essa arma aí, mano O que arma esse cara tá usando? Ele não tá sozinho A arma é essa? Cara, eu não preciso de um nessa chama Nessa chama é horrível Caraca, é maluco? Que susto Ah Ai, meu Deus do céu Segura a minha... Ô, senhor amado Por que faz isso comigo? Ah, mano Como assim? O bagulho não entra ali não? Sério? Última tentativa Ó, tô mirando ali Dá pra pegar mais Mano, se esse bagulho não for agora Eu aposento jogar Ok, foi Morreu Peguei ele Se você não morreu, meu amigo Desculpa, velho Mas aí você é o quê? O Chuck Norris Se eu dependesse de... De ganhar guerra com granada Coitado da... Dos aliados Eu tava muito ferrado Você tá ficando maluco, meu cara Você tá maluco Ok, eu preciso de munição, sabe? Ok, vamos pra lá Eu posso ir de boa, sim? Tipo, não vai ter ninguém aqui, não? Ok Meu Deus, cara Por que a jogada sniper é tão bom, velho? Precisamos iniciar a metralhadora Estão expostos Pega munição, Daniel Munição seria útil, senhor Mano, não tem como sair Daniel, precisamos apertar o munição a limpar a área Pode deixar, senhor Um cara dentro da casa Ele não morre, não? Ok Ele tá me atirando, velho. Ok. Preciso de mais munição, senhor! É aqui, soldado! Estão tentando partir, agora! Cadê sua cachorra? Voltado às três horas! É minha última vida, velho. Estão tentando mudar de posição. Recarregando! Avançado! Estão tentando mudar de posição. Avançando! 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 Estou sem vida. Alguém! Ajuda! Avançando! Avançando! Meu Deus do céu! Tenho fumaça e granadas! Preciso delas, já! Vega! Vamos lá. Discreto! Não se amontoe! Sério mesmo! Sério mesmo! Sério mesmo! Sério mesmo! Aaaaaah! Que raiva! Discreto! Munição quando estiver pronto, soldado! Lançando! Lançando! Lançando granada! Lançando granada! Travessou a cachorra! Alta, está só um pior! Socorro! Estou sem vida! Caraca! Que quick shot foi esse? Mano, eu estou muito ferrado, cara. Eu não preciso de munição não, cara. Desculpa aí, mas eu preciso... Cara, meu time é muito ruim, velho. Meu time é muito ruim. Tipo, é muito ruim. Saca? Que é muito ruim. Acerta uma bala. Acerta uma bala. Tudo depende da minha pessoa. Aí, bati no microfone. Tenho munição pra você, soldado. Não quero munição. Quero gente que mata. Mano, a gente que mata? Tipo assim, diferente de mim? Ok, não tem ninguém ali. Vamos tomar cuidado, então, vai. Vamos lá. É, super cuidado aqui. Vamos tomar... Socorro! Segundo piso! Amex, não vai lá! Está na sua cabeça, cara? Daniels, tenho munição! Cacete! Mentira. Mentira, 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 mentira. Ai, 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 ai! Tenho munição pra você, soldado! Não tem ninguém aqui. Cara, eu tô muito ferrado. Tipo, muito, muito ferrado. Ai! Vamos lá. Vamos lá. Já peguei o jeito. Tenho munição pra você, soldado. Lançando granada! Alemães em frente, não se amontoem! Menos um. Menos dois. Ok. Cara, tem que jogar full safe. Full safe, né? Alguém me ajuda! Ai, full safe. Tá vendo isso? Full safe. Merda! Ai, caraca. Cara, não dá. Vou ter que usar muita granada aqui pra pegar cover. porque eu tenho que defender desse meu time aí. Tá muito ferrado. Lançando granada! Tá maluco? Ai, 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 ai! Cadê o Zuzo, mano? Acredito. Ok. Tipo, mano, eu não tô vendo os caras aqui, saca? Ok. Aqui eu consigo ver o que tá rolando. Merda! Granada de fumaça aqui! Reto! Da entrada! Do estábulo! Um vara, né? Óbvio que um vara. Aqui é um muito... É um spot muito, muito show, cara. Eu tô com dois bagulhos de vida agora. Posso recuperar, ok. Mano, eu posso avançar aqui? Daniels, granadas e fumaça! O que é isso, cara? Sério mesmo? O que é isso? Você tá maluco? Os caras como deram a volta no time, cara? Munição quando estiver pronto, soldado! Não precisa de munição não, cara. Preciso de pessoas pra matar, já falei. Isso aqui é meu amiguinho, né? Não é meu amiguinho essa porra nenhuma não, essa aqui, velho. É sim. Pô, meu Deus do céu... Daniels, granadas e fumaça! Me passa, rápido! Te dou cobertura! É, pra gente rotear o bagulho aqui, velho. What? Ah, você tá brincando. Você tá brincando que tem alguém aqui. Você tá brincando que tem alguém aqui. Eu preciso pegar a vida aqui. Não tem um drop nesses trouxas. Ok. O que é isso aí? Ah, tá. Cara, não tem vida por aqui não. Tem. Nossa, graças a Deus, senhor. Não tira de munição não, cara. Tem mais ninguém aqui? O que é isso, caralho? O que é isso, caralho? Não tem braço. Não tem barco, caralho, caralho? Eles estão correndo sem cobertura. Tem mais, Bingo! Peguem se puderem e mantêm a posição. Granada! O que? Que dia de munição não está morrendo sem cobertura. Caraca, mano. Que difícil, velho. Difícil não, é que tem muita gente Oh, shit Ok Mano, isso aqui é hitscan ou não? É projétil Acho que é projétil isso aqui Tá morto Nossa, passou muito perto isso aqui Galera Me escondei aqui, velho Ai, caramba Ok Meu Deus, velho Na real, velho Foi o melhor episódio que eu joguei aqui, velho Na real, foi o melhor Eles tomou a bronca Foi definitivamente Como vai terminar a história desses dois, galera? Eu tô muito curioso Espero que vocês estejam gostando da série, cara Porque eu estou achando animal o jogo Tá muito bom Esse episódio foi muito bom mesmo Deixa o seu like Compartilha pra ajudar a divulgação no canal Muito obrigado por apoiar o canal e a série Valeu e até o próximo episódio de Call of Duty World War 2 Até lá